Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Sobra o Afro aqui finalizado pelo Boltz. Meus amigos, o Maze vai sobrando agora junto com o Krims, traz o Boltz. É um dos V2, ele tem informações sobre um jogador que é o Henry, mas que já vem inclusive se repolicionando. Vai sobrando só o Henry inclusive, o Maze consegue fazer abate no Vini. Vini poderia ter esperado um pouquinho, o Henrique já tinha feito essa smoke. Que lido. Beleza, tem informação. Lido, lido como um livro, viu Cela? Só esperou ali o Henry, viu? Mas de fato o Vini poderia ter dado aquela esperada um pouco valorizada, né? Para tentar chegar junto, viu? Implante de C4. Beleza, Krims aqui possui a sua USP. Sem defuse. Sem defuse. Nossa, o Henry, o avanço... Nossa. Hã? Ué, alguém viu por ele, tá? Não foi ele que viu. Alguém expotou, acho que a resolução dele não pegava o Henrique por ali. Nossa, e aí dois divido o Henry que abalo. Não tem kit, ele vai tentar direto, o Henry tenta aqui. Na verdade ele só clicou. Ele sabe o que não foi. Nossa, aqui é o Henry na calma, hein? Na XP. Aqui é na experiência, mas o Krims levar melhor não deu tempo. Que beleza, Henry! O timing pode ser favorável para o Imperial. Dá ali, Boltz, hein? Vem liderando aqui o bloco. Para dentro do novo site da B, Krims acabou pegando a info. Henry traz o Dexter. Beleza, o Wop clica. E está na abertura Henry trazendo o Dexter. Vem aqui, Boltz, na verdade, eliminado por Krims. Ai, doeu. Ali doeu porque foi um timing chato. Vini, na abertura pelo Sapão, Krims se mantém ali, aguardando a informação acerca do plant. A Afro está a fim de aparecer com essa W. Veio uma smoke muito bem encaixada. Nossa, Krims, por pouco ele não abate o Vini. Traz o plant de C4. O Jota finaliza agora o menino Krims. Vai sobrando um 3v2. O HP da Fanatica está muito bom. Pra tentativa, finalizado o Henry clica. Vai sobrando agora a Afro. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Tem que trocar a do Dexter por ali. Machucou. E detalhe, tá a C4. É. Cuido, mas Boltz traz de volta o Afro. Dexter está cravado ali, inclusive. Aguardando essa abertura do Boltz, meu amigo Dexter. Clica bem em cima do jogador, é um 4v2. Ah, meus amigos, 4v1 só tem o Jota. Pegou ali a C4. Tenta se reposicionar, mas não tem muito o que fazer, viu? Dexter está muito cravado. Balaço do Jota pra cima do jogador. É Clutch 4v1. Ele vem pra abertura, tem informação. Será que é o primeiro, mas é finalizado. 4v1. E não desenvolvem a partir disso. Porque a Fnatic, com os avanços, já pega informação e já lê o jogo. Aqui o Hold vai trazer o Vini. É treinado na sequência por Felps, mas é um 4v3. 4v2 agora que favorece a Fnatic. Que tem a C4 ali na tela, basicamente, do Afro. É isso que vai criando essa preocupação um pouco maior contra a equipe brasileira. Tem que se atentar um pouquinho. De repente pedir um pause. Porque falta um pouquinho de ímpeto. Falta um pouquinho de atitude por parte do time da Imperial até então, cara. A gente está vendo uma inversão aqui. Da LJ. Traz o Dexter. Rola a treina do Hold. Mas calma que o Vini está na W. Final do jogador. Agora sobra a Vini, inclusive. Erro de disparo. 6x4. Perdemos todos lá, mano. Acaba não acertando. E logo na sequência, o jogador que está pelo caminhão consegue eliminar o Henrique. E aí, demora demais a Imperial para responder. Tem que engolir esse jogador. Sabe que o AWP está isolado na Smoking. Engole esse jogador do caminhão. Pega o Bombside para si e faz o Ponte da C4. Ontem, eu tive a oportunidade de transmitir junto com a Rê. Ontem foi dia 12, certo? É. A gente trouxe ali Team Solid e Flamengo. E MBR Academy contra LRV. Não lembro agora qual foi, de fato, a equipe. Mas, uma característica que a gente notou é que uma das equipes, eu não lembro qual foi de verdade, mas a característica era a seguinte. Medo de fazer o entre. Estavam com medo de desenvolver o jogo, de ir para cima. Parecia que chegavam a um determinado ponto e não sabiam. Parecia assim, não sei o que fazer. Nunca passei dessa fase. Sabe? É, aí... Sei, sei, sei. E aí, eu estou sentindo um pouco disso aqui da Imperial. Um pouco de receio de jogar. Medo de dar cara. Porque, olha, 7x4 no seu mapa de escolha, tudo é uma tentativa. Nossa, Maze. Que abalo para o Henry, viu? Está aqui, finaliza o Roger logo na sequência. É um 2v2. Vem em bolso, eliminando o Maze. Ah, ele está afim de tentar. Ele está querendo. Ele tem uma Igor. Ele tem a grana. Ele tem a chance de garantir um round. Bolso está muito ralfado na abertura. Ele pune o bolso e traz o Felps Zafro. O que é isso? Absurdo o desempenho do jogador. 8x4, vitória parcial para a equipe da Fnatic com esse oitavo ponto. É, meu amigo. Aí não dá para... É uma Fnatic completamente diferente, tá? Assim, tenho nem dúvidas. Completamente diferente. E vem aqui a abertura. Maze, né? Que se garante dois abates. Sai na vantagem já a equipe da Fnatic. Que sobra somente o Jota. 11x4 em nosso mapa, viu, Celo? O que vai acontecer para eles, né? Aguarda um avanço. Nossa, Rouge. Que isso? Olha o Boltz. Traz a Dalberetas. Felps consegue trazer o Rouge. Vem a eliminação dele, inclusive, em cima do Crimson. Felps, valoriza. Felps está ralfado aí. Punido pelo Afro. Eu podia valorizar, mas... Beleza, vantagem nossa. 4x3. Henrique e Vini explora um gap de movimentação absurdo. Aqui é ter calma, tá? E cautela para não pinar de USP. E o foco é o Dexter. Ai, ai! E o foco era ele. Ele trouxe. Que beleza. Vai sobrando só o Afro, que o único jogador. O Jota, inclusive, eliminou o Maze. É, meu menino Afro. 11x5 para a Imperial. Vencemos o Pistol. É. Vencemos. Passar a cena aí do Vini avançado. E aqui um setup... Nossa, ele tá lá rojo. Traz o Henrique e elimina o Jota. Meu amigo. É o setup de... É, meus amigos. 12x6. Dobre de pontos, tá? Em abertura. Afro garante espaço agora para dentro do Bomb Site. O jogador tá aguardando alguém cair ali pelo caminhão. O Jota faz a punição em cima do Vector. É aquele dado na sequência por Afro. Vem a abertura do Henrique. Trazendo o jogador do Kinst ali de cima do Felps. Nossa. Quase que o Henrique encontra o Crimson. Acho que o disparo vem rojo na tela dele. E rasga o Jacaré e sobra Boltz e Vini. Azedou, tá? Difícil, difícil. Tem defuso no Vini e tem uma smoke na mão do Boltz. Mas ainda assim um round muito difícil. Nossa, o Rouge tá machucando. O Rouge tá... Mas vamos lá. Ainda tem jogo. Tá difícil, mas ainda tem que acreditar. E dá ali, Dexter. Traz ali o menino do Vini. Vantagem muito boa para fanáticos que pontuarem Afro eliminando o Jota. Essa vantagem se amplia mais ainda. Henrique até traz o Afro. Boltz aqui trabalha na finalização em cima do Dexter. Consegue trazer ali mais um jogador. O menino do Kinst. Vai sobrando agora dois V2. Felps tem informação acerca do Plante. Vai aguardando o Maze aparecer na mira dele. Mas é Henrique que consegue fazer o abate. Maze... Nossa. Que é isso, Maze? Um vilado. Favorece muito. O Henrique vai ter que fazer uma jogada muito rápida porque não tem kit. Vem na abertura, Henrique. Finaliza. Será que deu? Ah, não tem kit. Não deu. Quase que... É... Irrecuperável, viu, Beijinho? É, aqui o Vini até traz os dois abates, mas rola a trade. O Rouge aparece querendo, inclusive, trazer mais um jogador. Ele finaliza o Felps. Tem informação. Traz o Boltz. Que é isso, Rouge? Ah, também que... Opa, o Jota viu... Nossa. Espotou os dois já. É, espotou. Ele tem a info. Vem a Molotov. Vem a rotação do Rouge ali pro céu. É o Henrique Cravar, né? Tem HE, inclusive. Recebo a pes... Nossa. Salvo por uma... Por uma prateleira, Rouge. Mas aí, Jota Pune. E aqui a abertura do Jota Pune. Nossa. O Henrique trade, inclusive, o duelo da WP aqui. Um trade, ou cada... Quer dizer, um... Cada um finalizou o seu, né? Boltz leva a melhor no mês e garante... Nossa. Um de HP, Boltz. Dexter tenta chegar aqui pra cima. Tenta fazer o domínio, mas o Boltz já correu. O Henrique abate. O Dexter, lido como um livro, sobra Rouge e Crimson. Mantenha ele posicionado pelo Tóxico. Vem a Bang, impede a abertura do Rouge e do Crimson. E olha. Manate que aqui não pode pipocar, hein? O mapa de escolha nossa, eles estão com 15. Bom. Mantenha essas quatro armas vivas, olha, tá? Aí está. Ai, ai, ai. Mas é só eu falar, minha gente. Estava ótimo, né? Mas três é o limite. Aqui é manter essas três. Ai. Aqui é manter essas três. Tá com vida, Boltz. Calma. Boa. Beleza. Boa. 15 a 8. A abertura pra B, quem está de olho é o Boltz. Está muito bem colocado, inclusive. Ele veio a sombra atrás do Dexter. Rola a 3. Na verdade, não. O Cris não garante. Boltz tem a smoke pra impedir a abertura por lá. Rouge traz o Felps. Vem e requina. W ele põe o menino. Rouge vai sobrando agora a mesa e crimes. Bom, Fanatic, guarda aí, né? Aí era algo que eu ia falar uns rounds atrás. Quando você chega num 15 a 10, começa a ser uma confiança que cresce pra Imperial. E aqui... Começa a gostar do jogo, começa a se soltar um pouco. Tá lá o Jota, hein? 2 abate pro jogador, garante a C4. O Henry já até valoriza, recua, não quer dar margem pros jogadores pontuarem. Mas ele traz o Rouge, inclusive. Vem, Afro. Vem, Curioso. Vem, abra. Abra no Henry, abra. Toma. Vá, Curioso. Vá querer fazer graça. Sobra só o crime, já foi espotado. 15 a 11. Tamo no jogo. Pra não sofrer um abalo tão grande assim, um placar muito elástico no primeiro mapa. Que é isso, ó. Pra que é isso, mano? Nossa. Se antes a gente tava no jogo, viu? Agora a gente vai tentando estar no jogo. Phelps, ele acabou encontrando um pouco do Krimos. Valoriza. Dexter vem pra tentativa de abertura. Phelps na W já punido. 5v2, meus amigos. Hum. Ó, aí tá. Jota até traz o Rouge. É um 4v2, mas... Poderia ali, mesmo que ele avançasse sozinho. Opa, Boltz. Ah, mas é o único. E aí tá com 5 de HP. Ele pode trazer, mas é finalizado. Nossa. Vitória da Fnatic, 16 a 1. Fnatic traz, meu amigo. A dica completamente do Bombo Sight Star. É os 5 jogadores dando confronto pelo meio. E tá aqui Boltz. Traz a finalização em cima do Rouge. Consegue garantir bastante espaço já pelo Bombo Sight da A. Trabalha o Dexter aqui na tentativa. Boltz tem informação acertada no pronunciamento do Krimos. Acho que ele até viu um segundo. Tá ligeiro com o Afro, ele punha no jogador. Que isso, Boltz. Vê o quente nessa P. 250. Tá aqui a tentativa da abertura dos jogadores pra tentar finalizar. Phelps leva a melhor em cima do Krimos. Vai sobrando agora uma vantagem muito boa pra Imperial. Só tem o Dexter no... Ai. Nossa. Beleza, Dexter. Obrigado. 1x0. Começamos bem. Mas tô teleporcionado pra treinar. Vem, Phelps. Puna o curioso. Toma, meu querido. Vá pegar a informação. Pode ir. Vai sobrar o Afro aqui pra segurar. Phelps tá cravado, inclusive. E olha o desenvolvimento ali da Imp, né? Não precisa abrir, Phelps. Isso. Fica cravadinho. Espero os jogadores fazerem a passagem pelo bomb, que já tá acontecendo. Ai, ai, ai. Ui, ui. Olha a Phelps. Ele leva. Não! Meu Deus. Como? Como? Não pegou? Meu amigo. Boltz acaba sendo abatido pelo Afro aqui. É um 3v3. Henry que vai ter que trazer aqui a finalização do Crimson. Ele pune o Messi. Crimson eliminado na sequência. Boa. E sobra o Afro. Trazendo o Henry. Ele que trouxe um clutch lá no overpass. Absurdo, tá? Na Eagle. Mas aqui, não sei se vale, hein? Vai perder uma W, meu querido. Vai clicar. Nossa, ele traz o Jota e clicou. Phelps tem que vir pra abertura. Aqui é ganho tempo, Phelps. Nossa. Meu amigo. Não tem porquê. Não tem porquê eu jogar. Jota não tinha porquê jogar. Tinha que deixar o Phelps jogar primeiro. É do jogador. Pode ser um 3x3, tá? Ou não. 3v3, né? Poderia dizer. Olha Phelps. Beleza. Dois abates maravilhosos. Olha o Afro, hein? Olha o avanço do Afro. O bolso tá ligado. Faz a punição. Ponto nosso. 4x2. E aqui é a Molotov. Pra evitar a entrada na caverna. Afro encontra o Vini logo na reta. Phelps traz o Dexter. Vem Molotov. Tá na abertura. Phelps consegue trazer o Afro logo na sequência. Hoje dá 3. Jota finaliza. 3v2. Vantagem nossa. E tá aqui a abertura. Afro na WPR. Primeiro disparo. Vini sendo abatido pro Mese. Crimes garante a finalização em dois jogadores. 5v2. Do nada, viu? Nossa, o Jota ainda traz ali um jogador mais retreadado. Round rápido, viu? Equipe, viu? A informação ali tem um Jota ligeiro. Ele é punido pelo Crimes. Tem a C4 na tela dele. Phelps faz a punição no Mese. 4v3, hein? Tem um gap na Smoke. O Crimes não sabe desse gap, tá? E tá lá. Punido. 3v2. Vantagem nossa. Os jogadores estão separados. Afro aqui vem trabalhando pela região da caverna. Não marcando algum tipo de avanço. O Phelps já tá ligeiro. É seu, Phelps. Aqui é seu. Dá uma só. Toma. Ai, o Afro levou ao melhor. Ziquei. Tomou o HS varado ainda, o Afro. Sim, ficou com 18 de HP somente. Toma cuidado aqui, Imperial, com esse Afro, hein? Olha a abertura. O jogador traz o Henry. Não rola a trade. O Boltz deu uma HE que encaixa ali no jogador, mas não o suficiente pra finalizar a Molotov em quem abate. Sobra o Dexter. Tá chegando lá pelas costas. O Boltz tem aí. Fui a finalizar do 9 a 6. Acaba a primeira metade com a vitória parcial pra equipe. No segundo mapa. Olha o Jota. O avanço que ele faz é punido por Dexter. Phelps aqui aguarda a abertura de alguém. Acaba ficando ali com menos um companheiro de equipe. Viabang. Phelps afim de fazer o domínio. Tem informação. Viu que os jogadores acabaram não chegando. Temos aqui um Rouge trabalhando pela região da ponte. Boltz aqui tá de Dalberetas aguardando alguma entrada. Nossa, e é punido por Mese. Pego de lado. E aí vai sobrando o Vini pra segurar esse bomb site. Vem a abertura. Ele tenta trazer. É punido por Rouge. Sobra agora só um Henry Phelps. Tem uma gordura, mas é delicado. Exato, exato. Eu tô curioso pra ver como a Imperial vai se portar a partir do momento desse segundo round. Será que vai trazer um eco seco pra antecipar esse primeiro armado? Será que vai fazer um econômico pra ter a WP no primeiro armado já na mão do Henrique? Então, situação delicada. Na tentativa de punir o jogador, ele faz a abertura. O Chris pune essa entrada. Henry, leva o melhor em cima do Mese. Sabe do posicionamento da C4 que tá cravado lá na avanço. O Rouge finaliza o jogador. Ele traz o Chris. Mas rola a trade a 2v2 com o Dexter ralfado. Vem, Boltz. É sua. Ai, não. Que azar. Nossa. Que isso, Dexter? Meus amigos, 10x9. O Jota agora vai ter que segurar essa abertura. A Afro que tá fazendo um entry na W. Já é punido pelo Jota. Vem a abertura, Dexter dando a trade. Boltz é abatido. Logo após finalizar Dexter, é um 2v1. Mese no clutch. Aqui, Felpo já tá bem avançado. Vem smoke já do Mese. Belo de smoke. Belo de Molotov. Joga ali a Imperial pra uma rotação. Na verdade, Vini. Vão trabalhar no sanduíche. O Jápis aqui tem que valorizar. Mese ali pode ver o gap. O pé do jogador. Nossa. Ele isola pro Vini. Isola pro Jápis. Clutch absurdo do Mese. 12x9 pontos deles. Tivemos aqui uma raid da B e da Vic. Beleza. Muito obrigado pela presença, viu? Tamo junto. Nossa, guys. Peço até pra ele dar uma vez a hoje, viu? Começa hoje. E olha aí, ó. Chegamos no 11º ponto, limitando a economia da fanática, como eu tinha mencionado. Não tem grana pra trazer um armado enquanto a gente vai crescendo. Aqui é empate, beijão. Aqui não tem como. 12x12, mano. Tá muito bem posicionado. Tá só na guarda. Zé L. Felps. Punho, Mese. É trade dado pro Dexter. O trade funciona. Aqui vai ter que segurar essa entrada, viu? Vem aqui a abertura do Dexter. Henry garante a finalização e traz lá pro velhão Henry. Que que é isso? O Vini na tentativa de abertura. Pune o Afro. Vai sobrando agora o Roger e Krims. Únicos sobreviventes por aqui. Tá aqui o Roger na tentativa. Tentando se manter vivo. O Vini finaliza. Vai sobrando só o Krims. Krims no clutch. Tem um defuse ali por parte do Henry. Krims traz o abate. Segundo Vini. Deixa a banca. Tá a fim de pedir o defuse. E Krims! Meu Deus! Deixa a molotov. O Jota tem que se posicionar aqui pra garantir a defesa. Ele erra o primeiro disparo. Mese vem pra tentativa. Jota se mantém. Tá a fim de garantir a finalização do jogador. Mas Mese é quem pune. E aqui o Boltz tenta fazer a finalização. Traz o Roger que tava com a C4. É um 3v3. A gente tem ali a C4. Tem a visão. Agora vem pra rotação. Tá até demorando essa rotação, viu? O Boltz tem a info. É, o problema é que eles não tem a info do meio, né? O Beijing. Por isso o Henrique demora tanto pra fazer... Aqui um Krims com essa W. Nossa, que isso, Henrique. Garante a finalização. Sobra o Mese aqui no clutch. Erro disparo. 14 e 13. Estamos à frente novamente. Vai pro terceiro mapa da decisão. Ah, perfeito. Perfeito. Justíssimo, justíssimo. E tá aí. Boltz elimina o Roger. Krims traz o abate no Vini. Vem, Henrique. Acerta o disparo em cima do jogador. Deixa, inclusive, uma smoke. Ele pra fazer uma defesa. Tá afim da abertura. Mais um mês. E adianta o posicionamento. Consegue finalizar. Boltz tenta fazer a abertura. Eliminado pro Mese logo na sequência. 3 e 2. Complica. Essa situação de repique desnecessária. Smoke do Henrique ali também não foi das melhores. Deixa a pixel aberta. O Boltz tava na vantagem bélica. Podia pegar essa passagem pro Bomi. Não tinha necessidade de fazer esse smoke, não. Mas vamos lá. 2x3. De repente, Imperial opta até por guardar. Eu acho que talvez seja melhor, viu? Pra não abrir margem pra perca de armamento. C4 plantado. Até tem um kit, mas vem pra tentativa o Felps. Vai deixar uma HLJ finaliza. Tem que ter ali pelo menos um clique. O Afro tá muito bem posicionado. O Mese também. Eles estão num posicionamento fortíssimo. Tá quebrou todo o JL. No Mese. Rola a trade. Vitória do BBR. 16... BBR não. Tá Imperial. Imperial. Imperial, Imperial. 16x13. Ladrão que rouba ladrão. Vai por... Conjunta. Não dá pra você querer bater em todas as pontas do mapa ao mesmo tempo. Tá quebrou todo o Vexter. De doa merentas. É punido pro Boltz. Começa aqui o round de pistola na tela pra vocês, meus queridos. Vamos de terceiro. É o último mapa. Na distância ele tenta punir. O Krimge consegue trazer o Felps. E aí estoura do nada. 3v2. 2v2 agora. Opa. 4 dropada. Na Alien. Redimina o Rouge. Ó, Afro. Você não tem kit. Você tá tentando fazer o quê, meu querido? É, beleza. 1x0. Se é problema... O Vini aqui. Opa. Ele pode trazer. Ele trade. É muito bem. Rouge, ele faltou atenção, hein? Tá lá. Afro. Ai, um disparo. Nossa. Nasceu de novo, meu amigo. Nossa. Por pouco, por pouco. Ele tenta garantir o segundo e finaliza o Boltz. Mas aí complica, tá? A gente sabe que tem um ópera pelo fora. Não pode dar espaço pra ele. Dexter aqui tem o Vini. E traz a melhor. O jogador na abertura de AW tem informação. Acaba errando o disparo. Mas o Mese encaixa os dois abates. Aqui complica. Dá-lhe Krims. Tá tentando. Bom desenho pra tentativa de finalização. Chris com 3 de HP. Malguém mata esse Krims. Mese erra o disparo. Jota finaliza. Vai sobrando agora somente ele no clutch V2. Ele que tem o tempo. Deixa a flashbang. E ele vem aqui pra garantir. Acaba sofrendo os disparos. 3x2. Ponto da fanática. Fazendo o almo, Loto. Aqui, equipe da Imperial. Olha a abertura. Olha o Phelps onde já tá. Vini traz o Dexter. Mese elimina o jogador na sequência. Mas é treinado por Jota. 4v3. Rouge vem chegando pelo Get. Opa, tem informação Bolt. Sabe do jogador? Aqui, fanática, acho que vale a pena aguardar, viu? Beleza. Até tem armamento, mas aqui falando de futuro de primeira metade. Exatamente. Pensando a longo prazo, realmente a equipe da fanática pode se prejudicar muito tentando ir nesse round e perdendo armamento, né? É uma situação que tem que botar na balança se vale a pena. Aparentemente, eles estão querendo round ainda. Tem um Afro que é até com a equipe de eliminar ali no Henry. Tem... Ué? Ué? Phelps? Aí é abalo. Aqui é o abalo. Vai sobrar pro Jota e é punido. Mese tá marcando. Ele querendo cortar a rotação, mas o Mese tá ligeiro. Ele pune. Traz o abate no jogador, mas aqui o ponto vem caindo pra gente. Na abertura, Boltz consegue trazer o Mese. Vem Jota agora trabalhando aqui, querendo impedir essa entrada. Dexter, chega pra dentro do bombe. Henry tá cravado. O Marotado tenta trazer, elimina o Dexter. Vem na tentativa Krims de fazer o abate no jogador e aqui é o 6x3. E deu uma sujota, ele passou e olha o tempo. O Dexter é quem impediu o Plank. Tá ótimo já. O Krims aqui é só impedir e ele impede. E aí é ponto da Fanatic. Aí não pode, aí não pode, beijinho. É até pra enfraquecer o setup. Tinha jogador no troféu. Se o Phelps ali vai pra bem, ele quebra um vidro, ele abre uma porta. Os jogadores do troféu vão ficar com aquela pulga atrás da orelha e enfraquecer. Ia ter que olhar dois lugares ao mesmo tempo e é né só. Aí tá aqui o Rolge, no posicionamento interessante e perigoso. Pode pegar ali o Boltz e é isso que ele faz. Consegue trazer o abate no jogador. Vem o Krims de milhão no Phelps, traz o veneno na sequência. É um 4v2. E olha, duríssimo tá. E voltou pro setup que não tava dando certo anteriormente né. Faz novamente essa passagem fora. Não traz uma efetividade nesse domínio secret. Dá muito tempo pra equipe da Fanatic entender o que tá acontecendo. E aí fica complicado cara. Fica muito complicado. Por que não trouxe mais um round rápido? Não digo nem pra repetir o round, mas traz mais um round rápido em direção a rampa. Modifica um pouco. Finge um round rápido pra A e acelera pra rampa. Pega o jogador desprevenido. Nem que seja uma 3 de kill, 4x4, bom que dá bem liberado, faz o plant. Joga um after plant decente. E nem que seja também aquele básico né. Beleza, vocês querem trabalhar pelo secret? Então vocês esmoquem esse vermelho e vão embora. Passa todo mundo pro secret. Aí trabalha ali embaixo pela B. É comum ter 4 jogadores ali ou até 5. Um fica ali no corte de rotação marcando as cortes. E os outros ali, dois ligados com o duto. Pra avanço breaking bad. Outros dois lá pelo vidro. Tentando fazer abertura né. Aqui é uma situação que a gente vê o MBR trazendo assim rounds bem exóticos. Dá decisões questionáveis aqui. O Henry tá garantindo aqui o abate cima do afro. Vem o clique do mese. Garante aqui no tempo o menino Henry, o ponto. Acaba perdendo o armamento, mas é um 9x5. Chatíssimo tá. Chatíssimo essa fanática que tem que ter uma pedra no nosso sapato. Dá-lhe, Vini. Conseguem impedir o avanço dele aqui pra fanática. E o Henry dá a trade aí, é um 9x6 pra gente. Quer dizer, 9x6 pra eles com o sexto ponto pra gente né. Felps aqui vai punir. Beleza. Acaba essa primeira metade. O lance é... Consertado lá do CT. Exatamente. Guys, é o seguinte. Vamos pra uma rápida troca aqui. A gente tá indo lá pra agora. A gente tem ver 6, viu. É rapidinho. Fiquem por aí. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho